E ontem no Boletim a gente trouxe a informação de que a polícia prendeu um suspeito de ajudar os fugitivos da prisão de segurança máxima lá em Mossoró. Hoje a coluna na mira está trazendo quem é essa pessoa. Ele é o morador da zona rural de Baraúna, Ronaildo de Silva Fernandes, ele tem 38 anos. E como eu falei, ele é suspeito então de fornecer abrigo e comida aos foragidos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. As informações também dizem que Deibisson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, que são os dois fugitivos, eles teriam então pagado R$ 5 mil ao mecânico. Até o momento, cinco suspeitos foram presos de ajudar os dois fugitivos que não foram pegos. Segundo as apurações, o homem teria então atuado em conjunto com outro suspeito que foi preso na quinta-feira, na quinta-feira da semana passada, né? Eles teriam fornecido transporte e armamento aos fugitivos. Como eu falei, a coluna Namira trouxe então essa informação de que ontem ele chegou a contar para a polícia que foi surpreendido pela dupla durante a noite, né? Ele estava em casa com a companheira dele na madrugada de 17 de fevereiro, eles entraram na casa, disse que os dois não arrombaram a casa e não causaram nenhuma violência física, só disse que eles precisavam de ajuda e ele fez esse apoio aos dois fugitivos. Inclusive, ele disse que deixava os alimentos debaixo de uma árvore que tinha lá no terreno dele. Ele disse que comprava bolacha, danone, carne em lata, deixava a comida lá, seguia com a rotina. Eles, os dois fugitivos, eles se abrigaram num buraco na mata porque eles estavam se escondendo dos drones que captam aí o calor humano. Então, eles ficavam dormindo nesse buraco na mata e a saga desse morador durou sete dias e, na sexta-feira passada, ele foi parado numa barreira policial e contou o que estava acontecendo. Então, mais uma informação aí sobre esse caso, como a gente está acompanhando desde o dia 14, dia de quarta-feira de cinzas, que quando foi, quando houve essa fuga, primeira fuga da história dos presídios federais aqui no Brasil. Legenda Adriana Zanotto